Virade, Senhor, Cristo, Virade, Cristo, Virade, Virade, Senhor, Virade, Senhor, Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, Santo Miguel, rogai por nós, dos anjos de Deus, rogai por nós, Santo Maltista, rogai por nós. Veja o nome, Santo Miguel, de Deus, rogai por nós, Santo Miguel, Dois, rogai por nós, Santo Miguel, vogai por nós, Santo Miguel, Amém. 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 Amém.